Quem é o rei da mesa, amigo? Paulo Nunes, o diabolor. Vamos lá. Vamos lá. Paulo Nunes, Lucas Gutierrez ou Bárbara Coelho? Ai, caramba. Eu amo os dois, mas não tem como não ser o Lucas Gutierrez, né? Que é meu parceiro, meu irmão, gênio da comunicação, ator, cantor. E se veste mal, se veste mal. Muito mal. Ah, eu tenho dúvidas se os jurados vão entender essa mistura. Amado, sinceramente, confuso. Lucas Gutierrez ou a família Marinho? Aliás, um abraço a toda a família Marinho assistindo a gente. Mas não se sinta pressionado. Ai, meu Deus. Ó, mas eu vou manter o meu... Não é possível. Vou te falar. Não é possível. A física... Família Marinho. Ah, é? O Lucas Gutierrez. Não entende. Supera, meu. Vamos lá, Luquinha. Eu vou dar três opções. Eu vou mudar aqui. É uma edição especial. O Caio, o Roger ou o Luiz Carlos Jr. Qual dos três? Eu vou de Roger, porque o Roger a gente tem meio que uma maneira de ser. A gente sai pra tomar um chopinho. Dá um passeio. Um show de safadeza. Um show de pouca vergonha. Rio de Janeiro ou Porto Alegre? Ah, não. E aí você mexeu. Aí você mexeu. Porque Porto Alegre tá no meu coração, mas o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. É uma cidade maravilhosa. Mas é absurdo. É absurdo. É uma das as cidades mais lindas do mundo. Disparado. É incrível. Só perde pra Mônaco e Londrina. Agora eu vou te botar uma enrasca. Ah, mas... É porque ainda não tinha enrascado. Mas não tem. Vamos lá. Quero ver. Grêmio ou Flamengo? Agora eu quero ver. Não tem como. Não tem. Lembrando que a maioria da audiência é Flamengo. Os Marinho também são Flamengo. Os Marinho também são Flamengo? Não, não. Aí 50%. Agora é tudo 50-50. 50-50 é o c... Vamos terminar. Soquinho. Valeu, Paulo Nunes. Que honra estar aqui, Galvão. A honra é toda minha. Obrigado. Vamos curtir, né? Vem com o papai, meu amigo. Vamos aproveitar, meu amigo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Fica triste, não. Vamos voltar lá. Um beijo, Paulo Nunes. Um beijo pro Galvão. Olha só. Renderam boas gargalhadas.